Uma pessoa no Instagram pergunta o seguinte, Padre, eu tenho 30 anos e ainda sou virgem, por que não me sinto feliz por isso? Por que não sou feliz por ter essa pureza? Por que não vejo mais vantagem nisso? Por que me vejo ultrapassado? Veja, o que acontece é o seguinte, nós estamos numa cultura da morte, e infelizmente, aquilo que é louvado, aquilo que é colocado como sendo positivo, geralmente é aquilo que realmente não importa, ou seja, nós estamos numa cultura que está toda montada em cima daquilo que apodrece. Mas pense bem, se coloque na hora da morte, diante de Deus, o que é que vai verdadeiramente ficar? Jesus disse para Santa Marta, que nem era tão pecadora assim, mas serve para nós e para os pecadores, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas. Maria, que segundo a tradição era pecadora, e se converteu, ela escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Gente, nós temos que construir a nossa vida em cima daquilo que não vai ser tirado, não vai ser tirado. Ou seja, eu vou perder a minha força física, eu vou perder a saúde, mas se eu tiver dentro de mim a graça, a santidade, o coração de criança, nada disso vai ser tirado. isso fica. Então, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, agora, o que eu aconselho você, um pouco, é que talvez essa pureza sua precisa ser aprofundada. Eu não sei se é homem ou se é mulher, você é puro ou é pura fisicamente, mas é necessário ter aquela pureza de quem vê a Deus pela fé, aquela pureza de quem enxerga na pureza uma liberdade, uma capacidade de amar que quem é escravo do pecado não tem. Amém.